Música 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 Boa noite Boa noite O movimento ocupa o estrelita O movimento ocupa o estrelita Volta às ruas nesta quinta-feira Volta às ruas nesta quinta-feira Sete do cinco Sete do cinco No derby No derby Para exigir Para exigir A saída A saída Do senhor prefeito Do senhor prefeito Geraldo Júlio Geraldo Júlio Do cargo Na prefeitura da cidade do Recife Na prefeitura da cidade do Recife Um político Um político Que não é capaz Que não é capaz De dialogar De dialogar Nem construir A cidade Para os recifenses Não tem legitimidade Não tem legitimidade Para permanecer Para permanecer No cargo No cargo Representante da população E representante da população Ocupamos a cidade Ocupamos a cidade E manteremos ocupada E manteremos ocupada Pelo tempo Pelo tempo Pelo tempo Que for necessário Para a sua real transformação Para a sua real transformação Democratizar a nossa cidade Democratizar a nossa cidade É o nosso dever É o nosso dever E desejo E desejo Prefeito que governa Prefeito que governa Contra o povo Contra o povo Não pode continuar Não pode continuar Prefeito que governa Prefeito que governa Contra o povo Contra o povo Não vai ser eleito Não vai ser eleito De novo De novo Ocupo e selita Ocupo e selita Fora Geraldo Júlio Fora Geraldo Júlio Fora Geraldo Júlio Salve e selita Fora mora do bem Fora mora do bem Fora Geraldo Júlio A cidade é nossa Na cidade é nossa Queremos Há dois informes Há dois informes Na verdade Na verdade Pedir a colaboração De todos Pedir a colaboração De todos Quando passarmos Quando passarmos Perto do hospital Perto do hospital Que todos façam silêncio Que todos façam silêncio Por questões de segurança Por questões de segurança O nosso percurso Não será Não será Exícito neste momento Exícito neste momento Nós sairemos do derby Nós sairemos do derby E voltaremos para o derby E voltaremos para o derby Ocupar Resistir Ocupar Resistir Ocupar Resistir Ocupar Resistir Ocupar Resistir Perfeito, furreiro, capaço de penteiro